Senhoras e senhores, estamos aqui com mais uma sequência de vídeos e hoje vai ter uma sequência bem especial, meus amigos. Vamos fazer rinha de bote insano para todos vocês. Escolhi esse mapa especial, oito botes insanos em free for all neste mapa chamado Amigos. É bem legal porque os dois nascem um do lado do outro e eu só quero ver o que os botes vão acabar fazendo entre si, velho. Tá rolando treta já na parte de cima, olha esse gol já batendo em geral. Quero saber da galera que vai assistir aí pelo YouTube. O que vocês acham que vai ganhar, meu amigo? Olha aqui esse peão safado quase que rouba Gold Mine do outro lado, velho. Mano, olha esses botes, velho. Botes fazendo altar lá na boca da base do adversário. Mano, esse free for all vai ser louco no início. Talvez dê uma demorada depois de algum tempo. Porque daí a gente sabe como é que é bot, né, meus amiguinhos? A gente sabe que bot fica parado por um bom tempo. Mas vamos ver quem que vai ser o campeão do norte, sul, leste e oeste nesse free for all. Mano, os botes já estão tudo maluco, velho. Tudo maluco, um batendo. Aqui já rolou Burrow Rush. O que que tá rolando lá no bot? Tem orc contra orc. Mano, tem um monte de orc, velho. Humano contra humano. Humano contra night elf. O que mais tem é humano e orc. Uma cidade está sob ataque. Tá rolando Burrow Rush aqui na parte de baixo. Tá rolando Militia uma hora por aqui. O primeiro herói que tá chegando é Blood Mage. Aqui vai ser dois Blood Mage. Nossa, vai ser louco, velho. Vai ser louco. Tem um Blade Master aqui. Este Undead não puxou o herói porque ele não tem madeira. Ah, ele tá sem madeira porque todos os Goals morreram. Ai, que engraçado. Aqui, nossa, meu amigo. Olha esse computador fazendo a limpa. Com este Demo Hunter, com Immolation. O que que tem aí? Vindo. Conta aí King. Rolou mais um chamado Militia. Esse computador não tá fazendo nada, velho. Não tá fazendo nada. Lá na parte de baixo. Blood Mage fazendo estrago. O Blood Mage do outro lado morreu. É isso? O que aconteceu, velho? O Farsic morreu. O que que tá acontecendo, velho? É muita treta, meu amigo. Agora vai tomar o Surrounder dos peões. Morreu. As tropas... Velho, que brinforal maluco, velho. De todos os mapas, eu escolhi o melhor. Esse computador não tá produzindo nada de madeira. E eu acho que esse computador lá do top, este Undead tá condenado, meus amigos. Eles estão disputando quem que pega a Goldmine de quem. Já tem um Blood Mage de nível 2. Militia sendo chamada dos dois lados. Tá muito engraçado. Alguém morreu no lado esquerdo. Nossa, velho. É muita coisa pra acompanhar ao mesmo tempo. A parte de cima. Mano, eu acho que esse... Esse computador aqui já era, velho. Vai ficar feedando demais o Orc lá na parte de cima. Level 2. Tem um Hunter. Abriu de volta o Molecho. Fazendo a limpa. Na parte esquerda. Lá na parte de baixo. Mais uma vez o Blood Mage morreu. E aqui de baixo. Tá uma festa de Orc Burrow, velho. O único jeito que eles se comunicam é por meio de Orc Burrow. Ali na parte de baixo. E aí? Rei da montanha. O nosso querido Demo Hunter tá ali. Tô tentando fugir. Sai pra longe, meu amigo. Você tá dando uma volta? 28 de vida. Isso aqui é brigar? Tem ferraria na base do inimigo. Ninguém tem respeito por ninguém. Ninguém tem respeito por ninguém. Tier 2 já sendo feita. Um monte de arqueirinha batendo entre si. As tropas de um jogador estão sob ataque. Superou um pouco de vida. Eita, Mountain King. Você vai acabar morrendo? Uh. Seis de vida. Seis de vida. Nenhuma das arqueias. Pra você ver como os computadores são, velho. Tem um boneco com quatro... Ah, finalmente alguém morreu. Level 3 aqui. Uma cidade está sob ataque. Do lado. Direito. Mais uma vez o Blood Mage. Morre. É que só morre o Blood Mage. Mano, olha esse cara de cima. Tô fazendo o Mess Milicia. Sem dólar e impiedade. Por menos na parte de baixo tá rolando uma produção de exércitozinho. É. Os Undead não fizeram nada, meus amigos. Não fez nem herói. Mandou um rush já de começo e se ferrou. Já era pros Undead. Já era pros Undead no lado esquerdo. Fala, Uchigan. Como é que cê tá, mano? Tamo acompanhando o Free For All da loucura. Entre... A rinha dos peão... A rinha dos peão, não. A rinha dos peão é outra história. Isso que é a rinha dos insano. Nossa, Fido, velho. Esse Undead Fido sem dó work. Tá level 3 já com o Blade Master. Nossa, mas esse... O Rota também tá forte, cara. Uma cidade está sob ataque. Ai, ai, tá muito engraçado, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mano, será que vai durar eternamente essa briga de Ark Burrow? O Tequinho morreu de volta. Nossa, se... Nossa, se deu um run, ele vai ficar forte, velho. Uma cidade está sob ataque. Tá fazendo ali... Nossa, matou geral esses peãozinhos agora. Na parte de cima. Dominou. Ih, deixou. Deixou, deixou, deixou. Só que a única coisa que esses computadores podem fazer... É acólito. Porque não tem mais como eles coletarem madeira. As tropas de um jogador estão sendo... Eles não tem mais nada pra fazer. Uma cidade está sob ataque. Eles não tem como levantar cripto, tem que coletar madeira, velho. Só tem computador de surforal só. Eita! Temos um vencedor, pelo visto, na parte direita. Os roxos... Venceram na parte direita. Lá na parte de baixo ainda tá rolando treta. Na parte de cima a gente sabe que os orcs já dominaram. Eles só tão deixando respirar ali. Na parte... Os... Os eledis respirarem ali. Só isso, só isso, só isso. Pelo visto nós temos os campeão na parte esquerda também. Os night elfos venceram, os orcs venceram, os humanos venceram. E aqui os orcs estão tentando até agora. Entre si. Ai ai. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Ali vai ficar no loop infinito, velho. Mas esses orcs saindo do farmar já... Estão fortíssimos. Fortíssimo. Sem nível de gold, né? Tudo banqueiro. Tudo banqueiro. Adora fazer uma poupança, né? As tropas... Segurar gold. Level 2 para a pota M. Level 4. Mano, se esse Demon Hunter pegar o level 6... Não importa se é... Se é computador insano e não sabe micrar direitos do neco, velho. Vai ter... O Demon Hunter com dano caótico e dano a longa distância. Metamorfose comendo solta. Não importa o que seja. Mano, esses piões já perderam o respeito, velho. Eles estão entrando na gold mind do inimigo. Olha isso, velho. É estratégia high level em pleno... Em pleno filforal de pião. Estou deixando sobreviver ali. Revelando um computador insano. É, meu amigo. Tu tá... Tá... Tá perdido já, né, meu amigo? Tu tá perdido. Tu tem uma fazendinha ali no meio do nada. As tropas de um jogador estão sob ataque. Não dá pra ativar... Cheat em partida... Partida em LAN. E também não dá pra fazer partida pela Battle Knight. Eu estou pela Battle Knight. Eu acho que... Não tem como você ativar cheat mesmo single player se você tá no referee. Se você tiver como observer, você não consegue ativar cheat também. É... Uma cidade está sob ataque. Esse lado é o mais engraçado até agora. Esse computador, por algum motivo, falou... Eu não quero saber dessa mina de ouro. Eu quero a tua. Eu quero a tua. Hum, undeads. Os undeads estão... Prestes a morrer. Estão prestes a morrer. Estão respirando por aparelhos. Por aqui, o único aparelho que ele tinha era a mina de ouro. É, meus amigos. Vamos ter a primeira queda. Se não quiser finalizar esses humanos aqui com as duas fazendinhas... Vamos ter o primeiro aba... Perdoou, velho. Perdoou. Perdoou, meu amigo. Ele pode levantar vários necrópolis também. Necrópolis não precisa de... De madeira. Ok, na parte de baixo já estão farmando por aqui. Morrando tendo o level 5. Importante. Ih, vai rolar ataque. Ah, não. Ou ele vai querer fazer esse campo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, você vai farmar. A verdade, você está foda. É isso que eu falo. Os computadores... Eles vão fazer esse campo aqui e vão voltar. Eita, computador, esse não foi derrotado. O que foi derrotado? Ah, foram os humanos. Galera, mandem um F pelos humanos que foram derrotados ali na parte de baixo. Temos o primeiro abate. Temos dois que estão prestes a serem abatidos. Essa briga está muito louca, velho. Essa briga está muito louca. Ele está bugado? Ele está bugado. Ele não produz nada. Ele não vai pegar ouro, cara. Esse bot está tão bugado que não pega ouro. Ele só está pegando madeira. Oh, você tem que comercializar com esse cara aqui, velho. Que tem 8 mil de ouro. Chega ali e manda um peãozinho ali, ó. Aqui, falar com esse acólito. Oh, oh. Bora trocar umas madeiras e uns ouro aí. Mano, está complicado, velho. Temos dois... Mano, qual que é o sentido, velho? Ele vai... Vai cortar todas as madeiras do mapa inteiro. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Velho, os computadores vão ser muito bugados, velho. A inteligência artificial do jogo é muito estranha. E não foi remodelada. A gente está no Reforged. Mas a inteligência artificial é do Warcraft 3 antigo. Tem muita... Muito ouro em cada uma dessas goldmines, cara. Estão saindo farmar, pegar uns itenzinhos. E aí, o que esse Samoro tem? É. Agora, o grande problema é que eles vão demorar uma eternidade para resolver ele atacar entre si, velho. Eles vão demorar muito, muito, muito tempo para brigarem entre si. Aqui, ó. Eles fazem o campo, voltam para a base, resolvem fazer outra coisa. Tipo, viram para cá, faz o campo. Aí eles voltam. Esse será o procedimento por alguns minutos neste jogo por aqui. Mas esse cara que está completamente bugado. Esses Orts que ficam tretando entre si eternamente. Por algum motivo, a programação desse bot falou essa aqui é a minha goldmine. Não é a tua, não. Qual que foi? O item? Token de pedra. Um Orc vivo, dois, três Orcs vivos, um Night Elf vivo e um humano. Mas o humano está daquele jeito, né? De férias. Está aqui, ó. Só de olho. Olha que o basco usado. Né? Está esperando alguma coisa acontecer. Magris Friolho. E aí, Magris Friolho? Vai resolver atacar alguém? Quantos... Quantos peõezinhos eles já mataram? Entre si. As tropas de um jogador estão sob ataque. É sim. O nome dele é... Silvus Correventus. O Fúria Negra. Tá, vocês já fizeram todos os campos que vocês queriam, né? Ataca alguém, ataca alguém. Ataca alguém. Vai ver treta, velho. Mogul. Ataca os caras. As tropas de um jogador estão sob ataque. Esbuga. Esbuga, velho. Unstuck. Uma cidade está sob ataque. Mano, os creeps vão fazer estrago supremo. Vai coletar ouro, meu amigo. Vai coletar ouro. level 3. Mano, esses Knight Sheffs estão fortes. Estão fortes. Estão fortes. Estão fortes. Estão mais fortes do que os Orcs. Estão com uma boa sinergia. A aura... Uma cidade está sob ataque. Uma pota M. Quase level 6 com o Demon Hunter. Quanto de gold esse cara tem? Mil de gold. Uma hora vai faltar gold para os dois e eles vão ficar ali, ó. Sim. Eita. Estou pressentindo o perigo e o caos? Estou pressentindo um ataque? Estou pressentindo um ataque? Por que ele comprou um Zeppelin e não sabe usar, velho? Uma cidade está sob ataque. Você também vai comprar um Zeppelin e não vai saber usar? Bot, você é burro. Você é burro, Bot. Por que você compra um... uma unidade que você não sabe usar? O que você vai fazer agora, velho? O que você vai fazer agora? Vocês estão tudo bugado. Uma cidade está... Você veio aqui só para comprar um Zeppelin. Ih, meus amigos. Os Undead já se foram. Abraço para os Undead. Mandem F para... os Undead. Bot, por que você fez isso, Bot? Um, 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 um. Você só queria um Zeppelin, né? É, só de enfeite isso daqui. Uma cidade está sob ataque. Nossa, o Autor tá prestes a cair, meu amigo. O Autor, falta uns tapinhas só para cair. O quê? 23! Ah, mano. Não é possível que você vai virar a Kiss. Um, dois, três... Um, dois, três. Por que que cês vêm até aqui, véi? Cês tão querendo fazer os campos aqui? Se acontecer a mesma coisa, eu vou parar esse vídeo, véi. E os bichos tão bugados, mas tão bugados, mas tão bugados, que a única coisa que eles vão fazer é vir pra cá eternamente. Programação burra. Cês tão esperando o que, véi? Vai, coleta ouro, coleta ouro, coleta ouro. Você não tem nada de ouro, mas você tem um monte de peão. Manda esses peão trabalhar. Aí, ataque. Tô pressentindo o perigo e o caos. Vai, vai, briga. Dos dois lados, dos dois lados. Quero ver treta. Quero ver esse Demo Hunter. Fortíssimo. Isso. Treta. Briga. Dissuição. Ó lá. Ó lá. Night Shell. Tá ali. Fazendo o caos. Tem até uns dragão azul ali no meio. Primeira. Fazendo o estrago supremo. Level 3. Três heróis. Grappleback, Demo Hunter. Tá quase morrendo. Tão, velho. Bote, por que você deixa teu herói maior forte morrer desse jeito? Já parou pra pensar que é pra isso que a gente perde de vez em quando? Quando a gente começar lá a jogar Warcraft 3, a gente perdeu pra isso? Mete o Demo Hunter ali na loucura e esquece ele lá. Level 3, Power, hein? Gostando dos Night Elves. Ficando forte. Apesar de perder o Demo Hunter... Vai. Vai aos poucos. Destrói. Destrói esses Orcs. Isso. Por que você vai voltar? 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 Você acabou de vencer uma briga? Você acabou de destruir com todo o exército do cara? Por que você tá voltando? Por que você tá voltando? Por que você tá parado? Por que vocês ainda tão tretando com Orc Burrow? Uma cidade está sob ataque. Ah, mano. As únicas tretas que importam aqui agora são essas daqui, ó. Isso aqui vai estar preso na eternidade, mano. Que tá preso na... Até cair esse... Salão. A gente vai ficar tretando eternamente entre si. Vai, toca. Destrói logo. 559. 552. Opa! Ousado. Gostei, gostei. Gostei. Orc suicida. Orc quer tretar depois de perder uma briga. É isso mesmo que a gente quer ver. Isso. Isso, meu amigo. Boa decisão. Boa... Nossa, excelente decisão. Você acabou de tomar. Bote. Excelente decisão. Entrega XP. Isso. Entrega mais XP. Entrega muita XP. Falta muito pouco pra esse Demon Hunter pegar o level 6. Pouco, muito pouco. Próxima briga ele já pega. Agora... Agora é só... Night Elf e... Tretário é como se não houvesse amanhã. As tropas do Zoraco estão custando. Tem quanto de gold? 500 de gold. Vai investir, hein? Investimento. 432 de vida. Nesse salão. Meu, vai atacar, véi. Quero ser cult de bot. Ataca. Ataca. Pode dominar o mundo. Por que você não expandiu? Por que você ainda tá parado? Você aceitou o destino? O teu objetivo... O teu único objetivo era destruir esse computador, né? É. Só queria saber disso. Porque você tava chamando um milício sem dó, né? Oh, mano. Por que você tá vindo pra cá? Qual que é a tua pira, mano? Aqui... Esse laboratório Goblin tem uma... Entidade mágica? Uma cidade está sob ataque. As gerações... E as heróis falaram que esse local é um local mágico, na realidade. As tropas de um jogador estão sob ataque. 359. Tem um herói sendo treinado? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a parte de baixo tá tão evoluída que agora sentiu a confiança de trazer o herói de volta à vida. Evoluções, evoluções. Aí, o que vai acontecer? Os Night Elf falaram... Não, velho. Eu não vou treinar contra quem é a maior ameaça nesse jogo, que são esses orcs. Ele falou... Eu vou destruir com os orcs que estão aqui embaixo, tretando de boa entre si desde o início dos tempos. Coitados. 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 Tomanas. Eles ja�탱 estão parados lá. Aceitando o destino. Os Orcs estão parados lá, aceitando o destino. Esse Demohant vai pegar o level 6, cara. Vai pegar? Não vai pegar agora. Sai aqui. Não vai pegar agora. Vamos ter dois abates de Orcs de uma vez só. Um Orc foi eliminado, galera. Um Orc foi eliminado pelo arrastão dos Night Elf. Dois Orcs foram eliminados. Double kill. Eu quero dois F seguidos aí da galera. F e F. Esses Night Elf aqui estão poderosos. Ainda não vou pegar o save, velho. Falta três pontos de XP. Mano, faz alguma coisa, mano. Ele está olhando para o nada. A eras. Tipo, eu não tenho mais objetivo nessa vida. Eu matei já os meus inimigos. Para que viver? Para que respirar? Para que trabalhar? O objetivo já foi cumprido. Ah, gostei desses Night Elf, velho. Quer ver? Sabe o que vai acontecer? Eles vão vir para cá, né? Obviamente. 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 Você está me ouvindo? Você não quer ir para lá? Vai lá. Vai lá. Local mágico. Olha o local de encontro. Que bonitinho. Que bonitinho. Night Elf e Orcs se encontram no mesmo lugar. Boa. Treta com eles. Isso, meu amigo. É de massa sendo evaporado. Isso, isso, isso. Level 6. Abre o metamorfose. Abre o metamorfose. Você tem ultimate, bot. Usa a metamorfose. Usa a metamorfose, bot. Bot. Usa a metamorfose. Bot. Você tem ultimate. Usa o teu ultimate, bot. 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 Você acabou de pegar o level 6. Bot. Usa. Bot. Bot. Não volta. Usa a metamorfose e vai destruir o cara. Isso. Vai para cima dele. Vai para cima dele. Isso. Level 6. Isso. Você está forte. Abre o metamorfose. Uma cidade está sob ataque. Vai. Vai para cima dele. Isso. Ultimate. Isso. Quebra pau. Faz tudo. Faz tudo valer a pena. As tropas do jogador estão sob ataque. Força esses caras. Usa a metamorfose. Por favor. Usa a metamorfose. Usa a metamorfose, meu amigo. Você vai passar o jogo inteiro sem abrir o seu ultimate bot. Pelo amor. É para isso que a gente perdia, velho. O bot não quer nem abrir o ultimate. Só falta nem não ter pesquisado o ultimate. O ultimate. O ultimate. O ultimate. O ultimate. O ultimate. vai perder o ultimate. Ganhou o level 7. Usa o starfall. Por favor. Bot. Amado. Amado. Usa o teu ultimate. Você tem um boneco level 7. Pelo menos você está destruindo os orcs, né? Pelo menos você está destruindo os orcs. Eu não acredito. Agora que não adianta. Agora que está. Agora que está tudo vencido, garantido, não. Agora o bot. Não. O bot falou, não. Agora que está tudo. Está tudo bem. Agora dá para abrir, né? Agora dá. Agora dá para utilizar a spell. Agora dá para usar essa spellzinha aí que você tanto queria. Olha, foi sofrido, hein, bot. Foi sofrido, hein? Fúria negra e eu não estava querendo ter fúria. É isso, meus amigos. Mandei F para o orc verde. Acabou de ser eliminado. Só temos dois vivos. Só temos dois vivos. Então, um não tem nada e o outro está parado. É... Tem até um peãozinho ali paradinho. Tô de ouro, você está... Meu amigo, tu está forte, está poderoso. E, obviamente, você quer chegar ali no laboratório. Isso, vocês vão destruir. Vão destruir. Vão destruir o oponente. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vai terminar logo. Termina logo com isso. Agora é aquele momento de pular o vídeo e acelerar. A menos que o computador fale, não, 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 não. Não quero que o streamer perca muito tempo. Não quero que a galera do YouTube perca muito tempo. Eu quero destruir o meu oponente. Obviamente, o jogo já está garantido. O GG dele, eu já tenho, já tenho, já tenho. É o momento da gente terminar o jogo. Eu tenho completa ciência de que o jogo está vencido a partir desse momento. Não tem por que atrasar. E é exatamente isso que você vai fazer, né? Aí ele vai no outro laboratório. Seria a maior trollada possível da inteligência artificial, mano. Ah, não é possível. Encontrou a resistência mais... Chama-me Ligia. Nossa, meu amigo. Já era para ti. Isso, bom posicionamento da Starfall. Ariel, Negra Luna. Você está de parabéns. Isso, agora você vai aqui embaixo. Está aqui embaixo. Aqui embaixo, está aqui embaixo, meu amigo. Amigo! 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 What the hell, velho? What the hell? Vai destruir teu oponente! Você está troll hoje, né, amigo? Você não quer ganhar o jogo. Não quero, não. Perca teu tempo. Agora ele vai para onde, né? Para onde? pro laboratório, mano trollzinho trollzinho eu quero vir destruir, velho, só falta isso você é um bot, mano, você é um bot você não vai cair do jogo por que você quer um zeppelin? por que você quer um zeppelin? ah é teu prêmio de consolação vai lá, mano ele tá full upgrade também, né? tá full upgrade tá com 6k de gold parece um pessoal aí do cenário brasileiro que gosta de ser banqueiro vai eu confio que você pode destruir tem essa capacidade revelando o computador insano como é que você vai revelar pro computador o que ele já sabe o computador provavelmente já sabe que existe isso daqui vai lá, vai destruir ele usa teu zeppelin aproveita você não dá dano, mas você pode esfregar esse zeppelin na cara da galera, vai lá boa madrugada galera brigadão cola vai vai tropa vai tropa faz estrago vence do adversário eu sei que vocês podem isso estão se decidindo vocês têm um objetivo em mente vocês podem fazer história neste canal isso era a primeira a primeira computadora a vencer o free for all tá galera vocês podem eu sei que vocês podem ó, tu tem câmera lenta fazendo tropinha fininha rio indiana pra destruir os oponentes vão lá conseguem aí ó outro ângulo os vencedores vai no outro laboratório please vai lá isso muito bom vocês conseguem olha como os mountain giants tão felizes porque vocês vão vencer esse jogo olha só deu até o grito da galera isso faça limpa meus amigos faça limpa falta pouco força pra vocês você até brincou blink agressivo o computador esse ano foi derrotado falta muito pouco pra vocês isso daí eles vão deixar essa fazenda só falta velho a maior trollada da stream vão destruir parabéns aos computadores computador rosa insano de night elf foi o grande vencedor hoje da rinha dos insanos a rinha que eu esperava que fosse demorar muito mais e durou só 37 minutos e partida entre computador e entre bot dura muito velho muito 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 mas ele pelo menos deu aquelas trolladas foi ali no laboratório mas pelo menos ele fez fez direito finalizou a galera não demorou muito é isso aí ele foi o grande matador por aqui matou uns heróis coletou tudo que tinha pra coletar e venceu o jogo nice e aí galera do youtube o que vocês acharam desse vídeo diferenciado quem sabe dê pra fazer mais tarde outros desafios como por exemplo colocar sei lá dois computadores insanos contra quatro easy fazer algumas coisas mais malucas pra pra ver como que se comporta o computador que a galera gosta de jogar contra já jogou contra todo mundo já jogou contra o computador insano na vida e bom dá pra ver que ele tem ele sofre com algumas coisas ele não é tão esperto quanto você imagina ele só ganha muito recurso né mas é isso meu amigo graças pra todo mundo e até a próxima